Fala galera, canal Ginius, voltando aqui para falar, claro, não tem jeito, a GEDAL, o Zio da CoinSwap sendo um dos ativos mais comentados, pessoal, agora, na verdade, PaytHub também chegando ali com o seu token, uma integração fantástica com essas tecnologias envolvendo uma plataforma DeFi revolucionária e também, claro, o Yodabank, galera, um banco digital ali com grandes atributos, funcionalidades, projeto muito robusto, like aqui, se inscreva no canal, canal Ginius, holder deste projeto, claro, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular porque nós vamos voltar com mais conteúdos. Há mais de um ano e meio nós estamos monitorando a GEDALS e aí vocês ativando o sininho no nosso próximo conteúdo, vocês já recebem aqui na íntegra uma notificação para acompanhar todas as informações no canal Ginius. Aproveitem, podem olhar aí ao lado, nós estamos em muitos grupos no Telegram pesquisando tudo, hein, galera, para levar as informações de altíssima relevância, claro que consideramos para todos vocês. Peguei o link da GEDALS, grupo do Telegram, está na descrição. Entrem aqui gratuitamente para vocês acompanharem todas as informações, olhem só, tá, colocado há poucos dias aí dentro do Telegram, ó, uma notícia muito top, elaboração de uma campanha de marketing muito agressiva. Então, mais uma vez, canal Ginius antecipando as informações para vocês, tá, e as compras não param, tá, galera? Vocês podem pegar aí as últimas mensagens do grupo, olha só que bacana, olha, esse aqui trocou 80 dólares em BNB, né, pela GEDALS, o de baixo trocou 13, olha só que legal, tá, tudo aí, incrível plataforma, né, cripto no Pix, ó, muitas informações de GEDALS e vem um grande marketing nos próximos dias, conforme anúncio. Tem o Instagram deles também, que está bombando, tá, pessoal, repleto de informações, mais de 4.300 seguidores, tá, olha só que top, aqui tem toda a funcionalidade, né, eu comecei o vídeo falando exatamente dessa funcionalidade, Fint Hub, GEDALS, Yodabank, né, Fint Hub Token, tá, e o GEDALS Shopping e muito mais. Então, assim, uma plataforma incrível, serviços, né, que a plataforma oferece, tem o Yodabank também. Tudo isso, galera, gera taxa, porque são serviços prestados, e aí, pessoal, queima, compra no gráfico, ou seja, liquidez ficando robusta cada vez mais, tá, site do Yodabank, olha só que legal, tem inúmeros vídeos, né, nós temos a nossa conta aqui, a Yodabank da GEDALS tá lá, listadíssima, né, galera, no CoinMarketCap, claro, vamos dar um pulinho? Olha só, produtos Apple, galera, dentro do GEDALS Shopping, é isso mesmo, ó, produtos Apple, sensacional, grife própria, galera, show de bola, dá pra parcelar as compras, tá, muito legal, olha só os produtos importados aí, pra vocês verem na íntegra, tá, ó, os destaques daqui, dá até pra comprar o próprio token em 12 vezes se você quiser, isso é muito legal, tá, e pra fechar aqui, olha só, a incrível, né, onde você abre ali o Wallet Connect da sua carteira, conecta e você pode usufruir de todos os serviços que é essa revolução, essa plataforma muito top oferece, que é a Paint Hub, DeFi plataforma, onde uma porcentagem, né, dos serviços prestados aqui são injetados lá, né, através de compra e queima no gráfico GEDALS, olha só, multi-chain swap, criação de tokens, pré-vendas de tokens, mercado NFT, então você que tá procurando aí um bom ativo, né, pra acompanhar as informações, um ativo que tem utilidade, funcionalidade, desenvolvedores públicos, na verdade, tá tudo aí, galera, show de bola, sensacional, né, tá aqui a Paint, olha só que legal, você conecta a carteira ali, né, e já pode usufruir de todos os benefícios dessa plataforma inovadora, ok? Eu, Gênesis, vou ficando por aqui, um grande mega abraço a todos vocês e até o nosso próximo conteúdo, gente, Hub, claro, faz parte, não é? Até o nosso próximo conteúdo GEDALS e o da CoinSwap, aqui no canal Gênesis, conteúdo informativo, valeu, galera, eu vou lá pro grupo deles do Telegram, porque não para, hein, não para, eu vou lá pegar mais informação pra voltar no próximo vídeo, valeu.